O fisioterapeuta acusado de abusar de uma paciente em um hospital na Zona Sul de São Paulo já foi denunciado antes, por outro crime sexual. A publicitária que trouxe o caso à tona prestou depoimento hoje. De cadeira de rodas e ainda se recuperando, a jovem de 28 anos foi até uma delegacia de defesa da mulher para depor. Foi a primeira vez que a vítima falou com os policiais. A publicitária saiu a balada. Eu até agora não tive um momento para processar e nem para digerir tudo o que aconteceu. Tudo o que eu quero agora é que ele seja preso. A mulher afirma que os abusos aconteceram neste hospital, onde foi internada para uma cirurgia na coluna. O agressor sexual seria o fisioterapeuta, de 47 anos. O hospital informa que o profissional foi afastado das atividades e abriu uma sindicância interna para investigar os fatos. A ocorrência foi registrada como estupro, o suspeito intimado a depor. Por se tratar de um crime sexual, a investigação corre em segredo de justiça. Mas esta não é a primeira vez que o mesmo fisioterapeuta é acusado por esse tipo de violência. Nossa produção teve acesso a outra denúncia. Em outubro de 2021, um boletim de ocorrência de importunação sexual foi aberto contra o profissional. O documento detalha uma acusação feita por uma grávida de 19 anos. A jovem afirmou que após se queixar de dores abdominais, teve as partes íntimas tocadas pelo homem. Segundo ele, para que a paciente parasse de sentir dor. Uma funcionária da maternidade em Guarulhos acionou a polícia logo que recebeu a denúncia da jovem. O fisioterapeuta foi ouvido em uma delegacia, negou e acabou liberado. A unidade de saúde afirmou que desligou o profissional e que repudia veementemente o ocorrido.